O Salvador tem que exportar a tecnologia do carnaval para o resto do país do mundo. Ninguém sabe fazer carnaval com o Salvador. É tecnologia. Você não sabe o que é administrar um carnaval. Porque você não pode criar regras rígidas, senão o carnaval vai dar graça. E ao mesmo tempo você tem que ter tudo sob controle. Então é um desafio total. Quem passar por um carnaval administra qualquer coisa na vida. Porque tem x-requ de artista, tem o teórico quebrado, entendeu? É todo tipo de loucura. Agora tem uma coisa que nós somos imbatíveis. O baiano entende a tecnologia do carnaval. Então se você soltar um tunicha na rua sozinho, ele vai se baratinar. Se você tiver um baiano do lado, ele vai saber como é que ele pula o carnaval. Porque o baiano vai orientando. Cuidado aqui, não faça isso, não faça aquilo. É muito engraçado. Aqui é o... Quando vira no farol, é o teste. Se naquela virada a pessoa segurar, eu digo a dor no mundo. Agora é o pior. Se passar por aí, meu Deus, eu vou morrer ou não. É um aperta, aperta rápido. Daqui a pouco você se libera. E aquela virada no farol é a prova de fogo. Se a pessoa passar por ali, agora você tem que prevenir. Agora é o pior. Segure. Aí vai. Aí fala. Eu quero sair. Não. Não pode ser agora, você não morre. Eu tiro logo, entendeu? Não tem como sair agora. Eu vou morrer. Tem que ficar aqui até passar o terror. Aí a pessoa passou por ali, ela vai até o fim. Não tem problema nenhum. A Casa da Itália, no centro da cidade, tem os pontos críticos. E é engraçado como a gente tem essa tecnologia. Então o evento é algo muito difícil. Eu trabalhei muito com o evento também, na minha carreira. Prêmio, eventos variados e tal, tal, tal. E é complicado. Então o meu objetivo aqui, fundamentalmente, é o quê? Um pouco passar para vocês como é que a fundação funciona. Eu vou explicar primeiro o seguinte. Dentro da Prefeitura Municipal de Salvador, existe uma Secretaria de Cultura e Turismo, que é presidida, é o secretário de Cláudio de Novo, que vai estar aqui amanhã. Dentro dessa Secretaria de Cultura e Turismo, existem dois órgãos que trabalham com coisas específicas. A Fundação Gregório de Matos, que trabalha especificamente com política cultural. E a Saltur, que trabalha com evento. Ou seja, aniversário da cidade, Saltur. Carnaval, Saltur. Festivais, Saltur. A gente faz política de estruturação. O que é estruturação? São políticas continuadas. A Fundação não trabalha com eventos. A Fundação trabalha, basicamente, com políticas que vão criar perenidade. São coisas que vão ter duração longa. Que vão deixar para a cidade um legado. Ou seja, aquilo não se acaba em três dias, aquilo não se acaba em quatro dias. Aquilo permanece. Ou seja, é uma política pública que vai ser instalada. Aqui a gente tem, rapidamente, alguns exemplos, algumas marcas. Porque eu sou meio neurótico com marca. Tudo que eu invento na Fundação, eu peço uma marca. Para poder ficar realmente marcada. Então, a gente tem aqui várias marcas, algumas mais poluídas. Essa daqui é péssima, eu não gosto de trocar. Fala aqueles musicais, não dá leitura direito. O ser o João Baldo, Boca de Brasa. E aí eu vou dissecando com vocês todos esses projetos rapidamente. Porque, para mim, o mais legal é o debate. E as perguntas que vem depois. Certo? Vamos nós. Passa aí. Só para vocês terem uma ideia, janeiro de 2013, quando eu fui convidado, eu vi duas frases. Uma terrível e a outra que me fez aceitar. A terrível, inclusive, virou o cenário da minha peça. Um professor da Escola de Teatro me disse. Fernando, você vai aceitar, aceitar na cadeira elétrica? Eu tinha um pesadelo com o prefeito, com aquela esponja na minha cabeça, né? Que passa uma esponja, agora vai morrer, né? Eu já vi filme. E ele dizia assim, ah, eu tomando aquele chá de madrugada, uma coisa horrível. E um outro, também, o diretor de teatro e professor, me disse. Fernando, uma gota d'água no deserto é uma revolução. Essa frase me fez aceitar. Porque o que existia na política cultural do município era um deserto. Nada. A fundação não cabia de empregos, não existia política cultural. O orçamento anual era 500 mil reais. Hoje nós estamos trabalhando na casa de 50 milhões, juntando tudo. Então, assim, é uma transformação brutal. E eu aceitei justamente por causa disso. Porque era a chance, de repente, de eu implantar um trabalho. De eu deixar uma marca. E, principalmente, de eu fazer a política cultural da cidade acontecer. Porque eu sou um artista há muito tempo. E eu sentia que as pessoas esqueceram da existência da política cultural do município. As pessoas não falavam mais da fundação. Os artistas estavam esquecidos. Eu digo, eu vou trazer devagar. É outra lição. Não entrei demitindo ninguém. Me disseram, tiro todo. Não. Fui devagar. Começando o trabalho pouco a pouco. Passo a passo. Porque o serviço público tem o tempo dele. Não adianta querer correr, porque ele engole você. Aquele monstro está ali. Você vai entrar na casa dele. Não adianta você querer entrar na casa dele editando suas regras. Você tem que entender as regras do serviço público para conseguir lidar com aquilo. E eu que sou completamente acelerado, fui melhor do que qualquer curso de meditação. Porque eu fui obrigado à força, a trabalhar devagar, a ouvir não. Eu coloquei uma chefe de gabinete, uma advogada terríveis, que me diziam, não pode, não pode. Eu batia a boca, discutia. Mas eu quero... Não tem como fazer. Eu não sei que você queira passar o resto de sua vida nos tribunais. Eu falei, não. Eu tenho um tribunal de contra, então se fizer alguma coisa fora da lei, confusão. E aí eu fui me acostumando com esse timing e fui achando uma forma de burlar isso aí. Pequenas ações. Porque eu tinha a sensação sempre que eu estava trabalhando. Porque eu perguntei ao prefeito na primeira reunião. É para eu ficar sentado em uma sala, indo para a parede, não quero. Ele olhou para mim e falou assim, olha para a minha cara, vê se eu tenho cara disso. Eu disse, não. Então eu vou. Eu juntei dois malucos, que é Neto e Guilherme. Guilherme é outro louco, completo. Então juntei com os dois, falei, aqui eu vou, porque vão ficar me impressionando o dia inteiro com esse inferno. E foi o que aconteceu. Eu quero isso, quero aqui, vamos embora, outra coisa. Então, funcionou. Vamos lá. Então, em janeiro de 2013, quando eu entrei, tinham poucos projetos de orçamento irrisório, pouca participação da Fundação da Vila Cultural, equipamentos culturais todos fechados ou precarizados, ausência de político de fomento via editais, raras iniciativas de qualificação de agentes culturais e frágil institucionalidade da cultura. Não tinha lei de patrimônio, não tinha conselho, não tinha sistema de cultura, nada. Vamos longe. Aí vem 2013, 2019, que ainda está em formação. Bom, vamos para as ações de fomento. Bom, a gente criou o edital, que é o título, inclusive, de hoje, né? Arte em Toda Parte, que é o primeiro programa de agidades nossos. Ele aconteceu ano 1, ano 2 e ano 3. São 124 projetos aprovados, um total de 7 milhões e 200 investidos e um público beneficiado de 212 mil pessoas em média, né? Aqui só um projeto muito interessante de áudio visual. Olha os prêmios todos que esse projeto ganhou, vocês terem uma ideia. E foi finalizado com a verba desse edital. É um dos projetos que aconteceu. É o Jonas e o Silvio Senona. Arte Todo Dia, que é um projeto com valores mais baixos, 84 projetos, um total de 1 milhão e meio, público beneficiado, 25 mil pessoas. O ano 1, 2 e 3, né? E já temos o ano 4, com 29 projetos, 750 mil. Público beneficiado, 18 mil e 100 pessoas. Cada projeto desse, você lança edital, é isso? É edital, isso. Vou explicar aqui. Arte Todo Dia, nos 5 que acabou de ser lançado, atenção, são 30 projetos. Dessa vez, 3 projetos em cada prefeitura-bairro, 80% de profissionais locais. E eles são a partir do mundo 4, deixa eu explicar. A nossa ideia, enquanto política cultural, é descentralizar. O que é isso? Salvador tinha uma tendência muito grande a só apoiar projetos no centro da cidade. Se trabalhava muito no Campo Grande até em Papuã. E Salvador hoje, a grande Salvador pulsa hoje no centro da cidade, que eu falo, os barros mais para dentro. As Azeiras, todo aquele entorno, BR, é uma cidade esquecida, muitas vezes, pelos poderes públicos. Subúrbio. Então, a gente quer entrar com essas políticas culturais dentro da cidade. Onde a cidade, onde está o nervo da cidade. E a gente foi para cima. E esse edital, justamente, é um edital que trabalha... São 3 projetos em cada prefeitura-bairro, que vão ser aprovados. E 80% dos profissionais têm que ser desse bairro. Moradores desse bairro. Para quê? Para justamente fomentar. Claro que o centro está incluído. Mas ele é um em dois. E eu vou dizer a vocês, é impressionante como tem coisa boa na cidade, apesar da televisão, muitas vezes, só mostrar violência, tragédia, tiroteio. E isso é um terror. Porque cria aquela imagem totalmente distorcida dos bairros da cidade. Você pensa, ah, não vou em tal lugar porque só vai ter morte, vou ser assassinado na rua. Pelo amor de Deus, minha gente. Muita gente aqui deve morar nesse bairro e sabe que isso não é real. Existem bairros com tráfico, existem questões, mas longe de serem bairros inabitados, que só tem marginal. É uma coisa que o Rio de Janeiro sofre no morro. Essa imagem que se cria de marginalidade, que acaba derrubando o bairro, em vez de melhorar a autoestima. Então, os projetos que aparecem são muito bonitos. E um detalhe, todo o edital, a gente faz uma oficina de preparação para o edital. O que é isso? A gente percebeu que os artistas tinham dificuldade muito grande em elaborar projetos. Então, os projetos chegavam primários, faltando documentação. Então, nós começamos um processo gradual de formalização dos artistas. Ou seja, além de explicar como o passeiro, como virar microempreendedor individual, você paga muito menos imposto do que se você escrever como pessoa física. É uma diferença estúpida, entendeu? E também fomentando surgimento de empresas de produção nos bairros da cidade. E fazendo o artista entender que ele precisa lidar com a vida real. Ah, eu não quero trazer documento. Eu não quero... Gente, a gente recebe projetos lá que têm a identidade de uma pessoa e mereço que outra. Não, assim... E isso é uma loucura, porque na hora H, se eu liberar o dinheiro para um projeto desse, se eu vou responder depois na justiça. E não é justo. É uma coisa dessas. Então, esse processo de formalização é um processo que a gente vem fazendo seguidamente e os projetos melhoraram substancialmente de qualidade. Hoje, para a gente resolver um resultado de editar, um sofrimento. Que muita coisa boa fica de fora, certo? Porque a qualidade dos projetos, as pessoas entenderam e começaram a se relacionar. Muitos artistas se queixam. Ah, eu não tenho grana. Não se relaciona com a grana. Então, a vida não pode chegar. Se você não consegue se formalizar, claro que tem exceções, certo? Tem determinados mestres do saber, que aí você tem que trabalhar de uma forma especial. Mas os artistas, de um modo geral, é importante que eles tenham esse cuidado com a proximalização. Então, esse edital está aberto. Eu vou mostrar depois no site. Vamos lá. Bom, esse é o Arte Todo Dia. Eu amo uma foto de um espetáculo chamada A Máquina que Dobro Nada, que ganhou, inclusive, o Prêmio Braskem, nesse ano. Arte na TV. Essa, na verdade, ameaça os meus olhos hoje, porque o setor de audiovisual hoje no Brasil é o setor que mais cresce. Já está passando por cima da música. Certo? Por duas coisas fundamentais, basicamente. Primeiro, por causa da lei de obrigatoriedade de conteúdo nacional nas TVs fechadas. Hoje, existe uma cota que tem que ser preenchida em todos os canais fechados com programação brasileira. Tinha-se muito medo de reprise. Mas o mercado... Tinha-se muito boa! Tinha-se muito boa! Tinha-se com um grande ambulância!